Oi Paty, tudo bem? Então, querida Olha o que que eu vou almoçar Isso aqui vai ser meu almoço Uma lasanha no micro-ondas Tá vendo? É bem mais fácil, compacto de se fazer Além disso, eu espero que em 19 minutos Depois é só esperar o apito Hehehe Daqui a pouco ele vai vir pra cá, ó Ai, né? Tô parecendo esses caras aí do Youtube Que nada, mas pelo menos eu sei Fazer uma lasanha congelada Então tá, querida, beijo Se cuida, hein? Olha que você vai aprontar, hein? Fui!